Então quer dizer que o Ramon acha que as mulheres são prejudicadas aí no nosso esporte, cara. Então a gente vai fazer uma filosofada sobre isso aí. Vamos dar uma comentada também sobre o físico do Ron Coleman aos 28 anos de idade, comparar com o Chris Bamster, com o Ramon e com o Rubiel, cara. Mas antes eu quero dar uma filosofada aqui a respeito desse tema aqui polêmico. A gente sempre que toca nesse assunto, as pessoas costumam ficar bravas. Mas vamos lá, vou tentar trazer um pouco de raciocínio e lógica a esse assunto que é tão emotivo, né? Ele costuma ser muito mais emocional do que racional, digamos assim. Então bora aqui ver o que a gente pode falar desse assunto. E lembre-se sempre, pessoal, de utilizar o cupom GO, os patrocinadores aqui do canal. E, óbvio, usa o cupom GO e se inscreve para a gente bater 700 mil antes do Natal. Pode crer? Então bora lá ver aqui o que o Brasil Baribu de News fez esse corte aqui que gerou muita polêmica. Eu também vou dar uma olhada nos comentários, tá? E vamos ver o que o Ramon falou. Bora lá. O fisiculturismo feminino ainda é pouco valorizado no Brasil? O Ramon disse que sim e opinou que os salários e as mídias das mulheres do esporte deveriam ser igual ou até superior ao dos homens, em recente participação no podcast Inteligência LTDA. Confiram aí e opinem se concordam com o Ramon. E o Henrique, ele perguntou aqui, Ramon, você acha o esporte muito desvalorizado no Brasil? Os atletas do ramo ganham menos quando em comparação com outros profissionais do esporte? Cara, eu não sei quanto que os outros profissionais do esporte ganham, mas... Deixa eu virar um pouquinho. Lembrando que o Ramon não é parâmetro, né? Porque o Ramon ganha muito bem, ele é um ponto fora da curva. Então, não sei se ele tomou hate por causa dessa frase aqui, mas, pessoal, vocês têm que entender que dá pra perceber nitidamente aqui que o Ramon, ele tá falando com a visão geral, não do caso específico dele, que é um ponto fora da curva. A mesma coisa é perguntar pro Neymar se ele acha que ele ganha bem, né? Provavelmente vai falar que sim. Mas se o Neymar for falar de todos os jogadores de futebol do mundo, aí o buraco é mais embaixo, pessoal. É só uma nata ali que recebe salário alto. A grande maioria não ganha um salário tão alto assim. E se você discorda disso, cara, eu acho que você tá na Disney. Vamos continuar vendo aqui. Espero que eu não tome hate, espero que os atos aí não me veem com outros olhos, sabe? Mas eu acho injusto o público feminino, mano. Elas têm, sabe, uma puta dedicação igual a gente. E elas mudam mais do que a gente, né? Porque é uma mulher. Total. Sabe? A mulher começa a fazer o trabalho do homem ali, levantar peso, se ferrar todo, sabe? Mexer um pouco com a voz, estrutura, tudo, sabe? E elas não são tão valorizadas assim, irmão. A gente vê pela premiação, a gente vê pela... É muita diferença? Pela própria mídia mesmo. Ó, quero fazer mais um comentário aqui que eu não acredito que o Ramon esteja falando isso aqui querendo lacrar não, tá, pessoal? O Ramon não tem esse comportamento de querer lacrar, ele tem a visão de mundo dele. Ele dá pra perceber que ele fala as coisas que ele sente e pensa. E hoje que a gente tá vendo o Ramon um pouco mais solto, né? Eu acho que ele tá falando aqui com boa intenção, mas eu vou tentar jogar um pouco de luz nessa discussão aqui. Mas vamos ver o que ele tá falando. Mesmo, sabe, elas não são tão exaltadas quanto deveriam ser, eu acho. Eu acho que elas deveriam, assim, ou estar ali lado a lado com a gente, ou se não acima da gente, porque pra elas é um trabalho mais difícil do que pra gente, sabe, irmão? Porque a gente é homem, não, esse negócio é... Levantar pedaço, é, é, é. Pegar pesado. Então, vamos lá. Essa foi a opinião do Ramon, tá? Vamos agora ver uma observação aqui, ó. Quanto receberam, né, os vencedores do Mr. Olimpia, beleza? Então, é... Ah, cadê? Acabei de deixar esse negócio. Saiu? Ah, o negócio tava normal aqui agora, mas enfim, pessoal. O negócio querem cobrar pra falar de quanto ganhou a informação mais normal do mundo. Que chatice do caralho, velho. Cobra o meu cu. Puceta. Mas, enfim. Todo mundo sabe, né? Eu ia só mostrar aqui, mas já que eu só quero cobrar pra falar quanto que cada um ganha, porque, nossa senhora, vou ter que assinar. Enfim. É a premiação do Mr. Olimpia, categoria Open Bodybuilding, que é a que o Derek Lansford ganhou, que o antigo era o Hatchopan e tal, é a que mais paga porque ela era a única categoria que existia no começo. Só existia essa categoria. Só a Bodybuilding, tá? O Arnold, Frank Columbo, Lee Rennie, Rony Coleman, Phil Heath. Todas essas lendas, né? Jay Cutler e tal, todos são da categoria Open. Só existia essa antigamente, depois que foram aparecendo as outras divisões. Então, a principal é 400 mil dólares. E todas as outras, é 50 mil dólares. Ou seja, qual que é a categoria mais hypada do momento? Seja honesto aí. Classic Physique. A mais hypada no mundo inteiro é a Classic Physique. A gente vê isso nitidamente pela quantidade de seguidores que tem, os representantes da Classic Physique, e também as que são mais comentadas. Quando você vê lá o pay-per-view, a que mais tem hype, a que mais tem gente assistindo, é a categoria Classic Physique. E mesmo assim, ela ganha 50 mil dólares. O número um, ou seja, o Chris Bumpster ganhou só 50 mil dólares para ser campeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique. E a Francielle Matos também ganhou 50 mil dólares, na Wellness. E a Jennifer, esqueci o nome da biquíni, também ganhou 50 mil dólares. Wheelchair, que é a cadeira de rodas, também ganhou 50 mil dólares. Men's Physique, 50 mil dólares. Todo mundo ganha 50 mil dólares, com exceção da categoria Open. Entendeu? Então, nisso aí, eu vejo que tem uma igualdade, porque é o Mr. Olympia, só existia o Mr. Olympia. Não tinha quem carrega o troféu Thundle, que é aquela estátua lá do Mr. Olympia. Só essa categoria. O resto são outras divisões que foram aparecendo para fins de melhorar a publicidade do evento, mesmo tornar ele mais popular. Agora, com relação a valorizar ou não o esporte feminino, eu acho que aí a gente tem que usar um pouquinho o bom senso. Senão vai acontecer a mesma coisa da categoria, o futebol feminino e etc. Se você pegar modelos, o setor fashion, os mais bem pagos não são homens, são mulheres. Estou dando um exemplo. E no fisiculturismo, o que a gente percebe? No fisiculturismo, a gente percebe que o público é majoritariamente masculino. Se você vier aqui no meu canal, nas estatísticas do meu canal, 90% é homem. É claro que nas mulheres pode ser que tenha muita menina que segue as meninas também. A Isa Pessin, a Francielle Matos, a Isa Pereira, a Loura do Sul. Mano, esse monte de atleta que tem aí, tem um monte de mulher que segue elas. Isso é óbvio. Mas a questão é, elas estão produzindo conteúdo a fim de gerar valor e vender suplementos? Vou dar um exemplo aqui. Calma. Quantos canais femininos tem comentando o que aconteceu no Mr. Olimpia? Me fala um aí. Me fala uma menina aí que cobriu o Mr. Olimpia. Me fala uma. Eu, particularmente, eu. Eu não conheço nenhuma. Todos os canais aqui, o Igor Kennedy, o Jason, eu, o Maromba News, Notícias Maromba, o Itinho, Miguel Chaim, Leandro Oste, oito canais. Só que eu falei aqui que eu lembrei rapidão. O Carlos Analiste, nove. Todas essas pessoas falando do fisiculturismo, todos homens. Tem nenhuma mulher. Entendeu? Por que que não tem uma mulher falando dos campeonatos femininos? Entendeu? É muito fácil a pessoa vir e falar assim, ah, você deveria fazer mais conteúdo pra... Mano, cara, o meu público não quer saber das categorias femininas igual quer saber da categoria masculina. Eu falo sim, mas eu não dou a mesma ênfase. Entendeu? Se as mulheres querem ser mais valorizadas, querem ganhar salários melhores, elas têm que ser mais lucrativas e dar mais dinheiro. Entendeu? No sentido de monetizar mais. Tá? Então, eu acredito que se você quer que as mulheres sejam mais valorizadas no fisiculturismo, elas precisam produzir mais conteúdo e não simplesmente ser só atletas. Entendeu? Porque os atletas, os masculinos também, as meninas têm os canais delas geralmente e tal, mas as próprias mulheres não estão assistindo elas. As próprias mulheres muitas vezes sabem quem é só, às vezes é só a Franciele Matos ali e tal, a Angela Borges, tá ligado? A Isa Pessini também é bastante popular, a Isa Pereira e tal, mas você já começa a falar isso aí, tá, mas cadê o conteúdo que elas estão produzindo? Pessoal, postar story é muito fácil, fácil. Ah, postar story que ah, tô comendo marmita aqui, pô. Isso aí não é produzir conteúdo, você só tá mostrando a sua vida. Entendeu? Produzir conteúdo envolve gasto, envolve tempo, envolve muita coisa. Ó, o que tem aqui em volta de mim aqui agora, tem quatro monitores, tem essa câmera aqui que é cara pra caramba, tem uma luz ali, tem outra luz aqui, tem outra luz aqui, tem o Chrome aqui no fundo. Hoje, o meu computador, mano, é poda pra caralho, é picossauro, tá ligado? Eu tenho que separar um tempo, eu venho aqui, parece bobeira, mas eu coloco sempre a mesma roupa e tal, troco as gravatas, faça essa animação toda que eu mesmo fiz, o cenário e tudo. cara, isso é totalmente diferente de você fazer um story, ah, tô aqui comendo batata doce e frango, não fala nem as quantidades, mano. A maioria das meninas aí não falam nem o que é que estão fazendo, cara, não explica o que é a desidratação, não explica, o próprio exemplo que eu vou dar aqui agora é os próprios coaches das mulheres é tudo homem. É porque não tem mulher inteligente o suficiente pra ser coach não, ou elas não tem paciência de abrir mão da carreira delas pra cuidar da carreira dos outros? Porque, ah, mano, lógico que tem algumas coaches, mas não tô falando que não tem. Só tô falando que você realmente acha que é machismo. O Raim Lê, tem um monte de atleta aí virando pró, um monte de atleta que vai pro Olímpia, é, o Panaim, um monte de atleta também no Olímpia, um monte de título de Olímpia, cês acham que isso é machismo? Se fosse uma coach mulher, não é, mano. Você acredita nisso aí? Não é. Então, o que eu sinto, é o seguinte, as mulheres, elas estão anos luz na frente dos homens na questão de relevância no sentido de ganhar títulos importantes. As mulheres do Brasil, Mano, já estão no Olímpia há muito tempo, há muito tempo, brigando por título e ganhando título. Os homens, não. Tá? Mas, a prova de que ganhar um título não quer dizer que você vai vender suplementos, é... É... Tá aí. Entendeu? Você ganhar... Mano, o atleta... Eu já cansei de fazer vídeo aqui, cara. Vocês veem eu falando, mano, o atleta, ele acha... Agora eu tô falando de homem e mulher. Que só porque ele ganhou um título ali e tal, pró, ele merece o melhor salário do mundo. não, mano. Tem que girar dinheiro. O que... O que paga o salário dos atletas é a venda de suplementos. Entendeu? Ah, mas eu não consigo vender. Mano, então você seja tão foda a ponto de você ser um dos melhores do mundo. Entendeu? Por quê? É... Vou dar o exemplo da Growth aqui. A Growth, no começo, ela não patrocinava nenhum atleta. Tá? Ó, a Growth tem... 13 anos? 12? Ah, não lembro, mano. Só sei que eu tô na Growth tem 7 anos. Quando eu entrei na Growth, ela patrocinava o Jason, o Leandro Twin, Dudu Haluch, é... Mano, não era o Léo Araújo ainda, né? Mano, tem um monte de... Quando eu entrei na Growth, a Growth patrocinava o Gabriel Aronês. Era sim, cara. E aí a gente lá atrás ajudou a Growth a crescer e aí, depois que a Growth conseguiu ter grana pra bancar atleta, cara. Vocês estão entendendo? Entendeu? Porque pelo modelo de negócio da Growth. Agora, as outras marcas que mexem com a tacada e tal, a venda pra lojista, elas tinham dinheiro porque o modelo de negócio delas era outro e são marcas que estão no mercado também há mais tempo. Certo? Então, a Growth não tinha grana pra ficar investindo em atleta antes. e aí a Growth cresceu. Hoje ela tem um mercado muito maior, consegue vender muito mais. Ela consegue ter o Fábio Giga no time, Léo Stronda, o Diogo Montenegro, a Loura do Sul e tal, o Gorila Albino, um monte de atleta aí também que foi pro Olímpia, por exemplo. O Fael Pro também, mas, cara, a conta tem que fechar, entendeu? Então, se as mulheres querem ter salários melhores, elas têm que produzir conteúdo e vender. Certo? Porque, cara, quantos vídeos tem aí de mulher ensinando a fazer dieta? Tá ligado? Como fazer dieta mesmo? Porque o que eu vejo muitas vezes é fazendo receita fit, é, Alice, não ensina a parar da fundo mesmo, cara, isso não gera conexão com quem está assistindo. cara, o que tem de gente que está me assistindo agora que fala assim, pô, Gogo, eu te assisto, assisto desde a época lá de que você fez a planilha de como montar a dieta, o cara assiste aquela playlist, eu ajudei o cara a perder 50 quilos, mano, você acha que ele vai usar o cupom da mulher que toma melhor glúteo? O cara teria que ser, como é que o Redpill fala? Tinha que ser muito mangina, tem que ser muito escravoceta, mano, o cara, não, eu vou, eu vou, o Gorgono, vou dar um exemplo, tá? O Gorgonoide me ajudou a meter um shape foda, nunca me cobrou nada, um monte de vídeo informativo, pô, por causa disso eu melhorei minha autoestima, eu arrumei uma mulher da hora, não interessa, qual, qual, qual fútil é o seu objetivo, aí ele vai, ele vai deixar de usar o meu cupom, que tem um monte de calculadora grátis lá no site, tem aplicativo de graça agora, ah, e já pode baixar, tá? Se você tá, tem iPhone, já tá disponível também, até agora nem divulguei que eu tô meio voado, mas você procurar Gorgon App, escrito tudo junto, é, já tem pra Android e pra iOS, tá? Mas enfim, tem tudo isso aí de graça, cara, eu não vou comprar, usar o cupom da fulano de tal, porque o sorriso dela me encantou. Ajuda aí, né gente? Não dá, né mano? Não dá. É, então me desculpem a sinceridade aí, tá? Mas, é, vou até aqui abrir a página do Brasil Bodybuilding News aqui, ó, e vou mostrar pra vocês, ó, é, vamos lá. Vamos ver o que que o pessoal comentou aqui, eu lembro que eles postaram. Cadê o Ramon falando? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Deu muito engajamento e tal, ó. Agora vamos ver o comentário das pessoas aqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos lá. Elite Bodybuilding News. Público feminino fitness é gigante e ganha muita grana. No fisiculturismo, o público masculino domina. Entendeu o que ele tá falando? Ó, o fitness que ele tá falando aqui de treino em casa, essas paradas mais assim. Então é preciso ter mais mulheres criando conteúdo para mais mulheres que acompanham o fisiculturismo. É mais ou menos o que eu falei aqui, né? E vai ter uma abordagem um pouco diferente, eu concordo. Alcione, eu concordo treinamente. Fisiculturismo feminino tem crescido muito e precisamos de apoio. Obrigado, Ramon, por lembrar da nossa classe. É igual eu falei, cara. Muito legal e tal o que o Ramon falou, mas ele vai abrir mão do salário dele e doar para as mulheres? Não vai. Por que o Ramon ganha mais que todo mundo no Brasil? Porque ele é o melhor e por quê? Por causa dele vende muito. Natália, todas as mulheres estão tudo apoiando aqui, mas está apoiando, mas cadê a produção do conteúdo? Já falei, cara. Eu admiro todos os atletas, de verdade. Igual o que o Ramon falou que é verdade. A mulher sofre tanto quanto o homem, às vezes até mais por causa de colateral, porque os hormônios são masculinos, a maioria, né? Eu sei que quero entrar na decisão derivada do que é. Mas enfim, todas as drogas praticamente virilizam, ou seja, tornam a mulher um homem. Mais devagar o mais rápido, mas é isso que elas fazem na prática, né? Então, o sacrifício é pesado. Só que você se sacrificar pesado sem ganhar muita grana, ou seja, sem entregar, né? O que realmente faria vocês vender mais e por isso receber mais, aí é diferente, né? Ó, um monte de atleta aqui, Angélica, Mulher Pedra, estamos progredindo em relação a outras décadas, mas realmente precisamos de apoio pra incentivar a crescer ainda mais no físico e culturismo feminino. Franciele Matos, ó, estamos quebrando barreiras como tudo novo leva um tempo, eu vejo uma diferença enorme de 2017, o ano que estreei. Ela tá sendo otimista, eu gostei do comentário da Franciele aqui também, de todas, na verdade, tá, pessoal? A Franciele, no caso, ela percebeu que ainda tem muita diferença e realmente tem, não falar que não tem. Teria negar a realidade, mas ela tá vendo o copo meio cheio. Ou seja, tá caminhando, mas o que eu tô falando aqui, pessoal, não entenda como crítica que tipo assim, ah, tô querendo lacrar, não, não é isso, cara, eu tô falando pra quê? Pra quê? Pra que as mulheres produzam conteúdo, produzam conteúdo. Cadê as mulheres acompanhando os eventos de fisiculturismo? Só tem homem. Ah, eu tô falando, tem mulher competindo, mas só tem homem comentando, entendeu? Tem uma árbitra lá, aquela que é da Bahia, esqueci o nome dela. Ah, mano, esqueci o nome dela. Ela é árbitra, ela é importantíssima, ela faz eventos aqui no Brasil, tá? Inclusive, ela tava na mesa de arbitragem do Mister Olímpia Brasil. Esqueci o nome dela, caralho. Mas enfim, então, tipo assim, dá pra você entrar nesse meio, entendeu? Sem dúvidas, merecer mais valor nesse esporte, igual eu falei, cara, tá todo mundo aqui batendo palma e tal, mas é o que eu tô falando. Tá batendo palma, mas palma não vem de suplemento não, mano. Desculpa. A verdade é essa. E agora eu queria ver aqui, essa comparação do Ron Coleman versus Ramondino, cara. Então, tá aí. Ron Coleman, lembrando que nessa época aqui ele falava que era natural, mano. E você, acredita que o Ron Coleman era natural nessa época aqui? Cara, essa foto aqui tá infiel porque os dois têm a mesma altura. então o Ramon poderia estar um pouquinho mais alto. Vocês iam perceber então que o Ramon está maior que o Ron Coleman. Tanto é que o Ron Coleman aqui eu acho que ele tinha 96 quilos, eu não lembro, tá? Mas era menos que 100 quilos. Ele falou que ele era natural aqui. Véio, eu vou falar uma coisa aqui agora que vocês vão me xingar. Mas eu não duvido, mano. Ou então pode ser que nessa época ele tomava só texto. Não sei, cara. Mas, mano, ele triplicou de tamanho, cara. Eu não acho que foi só agora ele tá usando dobro, triplo, quadro. Não é, mano. O negócio deu uma diferença muito absurda. O Ron Coleman, depois que ele alega que começou a usar o suco envenenado mesmo, mano, ele, puta que pariu, mano, o cara triplicou. triplicou de tamanho. O Ron Coleman foi competir com 130 quilos, 126 quilos, mano. 30 quilos de massa magna é 30 quilos de água, não, mano. Então, assim, vocês acham que o Ramon tem uma genética melhor que a do Ron Coleman? Então, será que aqui, então, o Ron Coleman tava usando a mesma coisa que o Ramon e não era igual ao Ramon? Será que se o Ramon, então, soltar a mão ele vai ficar maior que o Ron Coleman? Por isso que eu tô falando, cara. Eu não sei a veracidade dessa informação. Várias pessoas das antigas aí falaram que é verdade. Eu não sei. Eu não acho que ele tem motivo pra mentir. Pode parecer... Pode me xingar. Não, que eu já falei que se xingar, velho. Não tem papo, tá? Mas, cara, deixa sua opinião aí, mano. O Ron Coleman, depois, ele ficou cinco vezes maior que isso aqui, mano. Ele ficou 75 vezes maior que isso aqui, velho. Então, se achar que... que não e tal, beleza. Mas eu não duvido, não, mano. Então, tá aí. Outra novidade também aqui, ó. Pris Aceto agora é o novo coach do Lucas Coelho, cara. Então, eu até comentei em outra postagem, eu acho que foi no Old School Maromba News. Falei assim, mano, se essa parceria durar até o Olimpia, eu acho que vai dar muito bom. Porque a maior dificuldade que eu vejo no Lucas Coelho é com relação a chegar realmente seco, né? Lucas Coelho é um cara que tem uma linha excelente, mano. Ele tem uma linha que eu acho absurda, mas até hoje ele não chegou seco no talo igual eu sei que ele consegue chegar. Essa é a minha opinião. E o Chris Aceto é um cara que costuma trazer muito condicionamento. Então, só que também tem aquela coisa, né? O Lucas Coelho troca de coach direto, né, mano? Então, eu não sei se é porque ele é azarado ou se ele talvez seja um cara, sei lá, mano, empolga e desempolga rápido. Eu não sei qual que é o problema, tá? Mas ele troca de coach muito fácil. espero que dure até o Olímpia. Se durar até o Olímpia, eu acho que vai dar bom sim. Ele vai trazer o condicionamento que ele merece. Ele tem uma cintura muito fina, mano, pra essa categoria. Ele tem uma linha muito bonita, abdômen bonito, perna arredondada. Mano, pra mim, o Lucas Coelho tem uma das melhores genéticas da 212, mas ele nunca chegou seco no talo. Se ele chegar seco no talo, eu acredito que ele pode ser, sim, um top 5 lá da 212 no Mr. Olimpia, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like pra que vocês tenham gostado aí da minha filosofada. Pode discordar. Faça o seu textão aí. Eu leio bastante comentário. Eu leio quase todos, pra ser sincero. e vídeo recomendado pra você. Botão de se inscrever aqui. Ah, tá tudo espalhado na tela aí. Clica onde é que você quiser aí. É nós. Tamo junto. Até o próximo.